Em época de pandemia, muita gente recorre à tecnologia para manter o contato com a família, amigos, trabalhar, pagar contas. E com os serviços públicos não é diferente. A estratégia de governo digital lançada pelo Ministério da Economia quer digitalizar até o final de 2022 100% dos serviços do governo federal. A pandemia da Covid-19 deixou ainda mais claro como a tecnologia é importante no nosso dia a dia para trabalhar, se informar, se divertir e até mesmo mandar aquele abraço nesse momento de distanciamento social. O mundo digital também pode ajudar quem precisa acessar serviços do governo federal. Aqui pelo computador ou pelo celular, você pode tirar dúvidas sobre o novo coronavírus no site do Ministério da Saúde. Pode também tirar documentos, ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600 ou dar entrada ao pedido de aposentadoria. A Laís trabalha em uma ONG que ajuda pessoas com deficiência no Distrito Federal e conta que a tecnologia é uma ajuda e tanto. Hoje aqui na instituição nós temos casos que a gente conseguiu passar por todo o processo de requerimento do BPC de uma forma digital. A gente não passou por aquele processo antigo de ligar no 135, de ir de uma forma presencial, no atendimento presencial, levar a documentação. E para ampliar esses serviços foi lançada a estratégia de governo digital. Com isso, instituições públicas deverão elaborar planos que incluem a digitalização de 100% dos serviços. Queremos que até o final de 2022, 100% dos serviços públicos estejam digitalizados disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana na palma da mão. Acesse gov.br barra governo digital e conheça mais sobre a nossa estratégia. Desde janeiro do ano passado, o governo federal estima que economizou mais de R$ 2 bilhões por ano com a digitalização de 668 serviços federais. A previsão é economizar mais de R$ 37 bilhões nos próximos cinco anos. Isso sem falar na economia de tempo gasto em filas, trânsito e com burocracia. Tchau. Tchau.